Geleia rápida de damasco! Comece picando 1 xícara de damasco, coloque em uma panela e junte 1 rama de canela. Adicione 1 xícara de chá de suco de laranja natural, 1 xícara de chá de água, 2 colheres de sopa de mel e misture muito bem. Então é só colocar a tampa, mas deixe ela semi-aberta. Cozinhe por 30 minutos, misturando de vez em quando. E agora é só dar uma trituradinha com um mixer ou liquidificador, cozinhar por mais 3 minutinhos e aí é só aproveitar.